CPP comentado, artigo 470. Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem tem mais credibilidade? Olá, tudo bem com você? Bom, seja bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre Advocacia Criminal, Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, para você que é advogado ou advogada criminalista ficar afiado com o dia-a-dia da justiça criminal. Você também que é estudante de direito, quer aprender, quer se preparar para chegar no mercado, também vai gostar muito do nosso conteúdo. Como você já viu lá antes da vinheta, nós estamos comentando todos os artigos do CPP. Estamos estudando artigo por artigo, detalhadamente, de forma exaustiva, para que você conheça bem a regra do jogo, para que você esteja afiado com a regra do jogo. E esse estudo é muito importante, para que você possa formar a sua concepção, a sua ideia própria, autêntica, original, sua, sobre o CPP, sobre a lei seca. E lembre-se que é a lei seca que dirige o jogo dentro dos processos, dentro das salas de audiência, dentro dos julgamentos pelo tribunal do júri. Mas vamos parar de ladainha e vamos lá, vamos para a leitura. Pega o seu código de processo penal, pega o seu CPP, abre ele agora, no artigo 470 e acompanhe a leitura, inclusive em voz alta. Ainda que você esteja no seu trabalho aí e tal, faça a leitura em voz alta, que esse procedimento ajuda você a fixar o conteúdo da lei. Artigo 470, desacolhida a aguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do tribunal do júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. O artigo 470, ele inaugura uma nova discussão, um novo problema a ser observado dentro do julgamento no plenário do júri. Qual é o problema? São as argüições de suspeição. E você percebe que ela já pode ser feita contra o juiz, contra o Ministério Público, contra os jurados e contra os servidores. A argüição de suspeição, para que ela seja fundamentada, você deve seguir os requisitos próprios, previstos no CPP. Você precisa ter provas ali, provas materiais, provas concretas, de que aquele magistrado, de que aquele promotor, de que aquele jurado ou aquele servidor do fórum, ele não tem condições de continuar trabalhando naquele julgamento com imparcialidade. Você precisa sempre se lembrar que a imparcialidade, ela é o princípio supremo do processo penal. Agora, não é algo que você possa arguir de qualquer forma. Você precisa de uma forte fundamentação jurídica e uma fundamentação concreta baseada em provas, baseada em provas concretas. E esse artigo, ele traz a regrazinha dizendo que quando essa exceção de suspeição for desacolhida, desacolhida significa não ser acolhida, o julgamento continua, o julgamento não é suspenso. O que precisa ser feito é, em primeiro lugar, o advogado, a defesa que fizer a exceção, que requerer o incidente de suspeição, ele precisa consignar na ata o incidente e consignar de forma fundamentada. Em segundo lugar, manifestação do promotor e, na sequência, decisão do magistrado, decisão fundamentada do magistrado, aonde ele explica o porquê não está acolhendo aquele incidente de suspeição. Feito isso, tudo registrado, bonitinho, na ata do julgamento, o magistrado pode seguir com o julgamento em frente e a defesa não fica prejudicada. Por quê? Se a defesa quiser discutir essa matéria, falar que o jurado era suspeito, sim, a matéria está ali dentro da ata do julgamento. Lembre-se, tá? Lembre-se, preste muita atenção, nos processos de tribunal do júri, vale o princípio da eventualidade, da momentaneidade e da oralidade. Tudo que acontece no tribunal do júri, no plenário, tem que ser registrado na ata. Se não for registrado na ata, não está no mundo jurídico. O que não está na ata do julgamento pelo tribunal do júri, não está no mundo jurídico. Meu amigo, minha amiga, espero ter contribuído com o seu desenvolvimento profissional. Se você gostou desse vídeo, curta, vai contribuir para que o canal cresça e essa mensagem alcance mais pessoas. Também quero te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber todos os nossos vídeos diários. Um grande abraço para você. Não esqueça de deixar seus comentários, suas críticas e dar sugestão de vídeo também. Fique sempre com Deus. E aí E aí